Quem te falou que o amor tem hora Você não tem que ir embora Espera um pouco, só um pouco mais Fala pra mim quem me adora Não diz adeus, não joga fora Todo esse amor que eu sinto por você Antes cedo do que nunca Cedo demais, só dez minutos Cedo demais, amor me abraça Cedo demais, te peço, fica comigo Cedo demais, nos encontramos Cedo demais, lindo sonho Cedo demais, eu sei mais Fica comigo Fala pra mim que me adora Não diz adeus, não joga fora Todo esse amor que eu sinto por você Não diz adeus, não joga fora Não diz adeus, não joga fora Cedo demais, eu sei mais Fica comigo Cedo demais, só dez minutos Cedo demais, amor me abraça Cedo demais, cedo demais Cedo demais, amor me abraça